Pela estrada do seu caminhão Travando no peito a sombra de dragão Conte um sonho e treinar o Iope Lembrar a namorada Fazer seu caminhão Travando as tuas Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Vou te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Vou te buscar Essa história te enviará Abelos compridos a rolar a lente Pela estrada do seu caminhão Travando no peito a sombra de dragão Conte um sonho e treinar o Iope Levar a namorada Fazer seu caminhão Travando as tuas Saudade vai, 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 vai Saudade vem, vem Vou te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Vou te buscar Saudade vem, vem Saudade vem, vem Saudade vem Saudade vem, vem Tchau televisão